Se o senhor tivesse direito a realizar o desejo dar para a cidade, o que o senhor faria assim, um desejo? Eu acho fundamental que cada habitante de São Paulo tenha a renda básica como um direito à cidadania suficiente para atender as suas necessidades vitais. Se o senhor pudesse definir a cidade de São Paulo em uma frase, qual seria? Cidade extraordinária que produz tanta riqueza, mas que é caracterizada por tantas desigualdades.